Música Isso! Chegou na hora certa! Vai fazer o ônibus que você vai lavar roupa! Agora! Mas é muito ruim o cara que você manda pela mulher, o cara que você manda pra nada, você é todo! Não saiu dessa vida ainda! Deixa eu manter esse óculos muito... Oxê! E essa calcinha aqui? Maranhão já vai me explicar o que é isso aqui! Música E essa calcinha aqui? Essa calcinha? Essa que quando eu viajo eu levo para o Caxeiro lá no hotel para matar a saudade! Vem! 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 Depois, se ela soubesse que eu vou fazer omelete de ovos e ela chegou com o cheiro do bacalhau na hora... Não, cadê a água? Vem! 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 Mulher. Que cachorrada é essa? Vem! Comida que tu trouxe de lá é! Vai! Vem! 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 Meu Deus do céu, aqui tinha 12 limões, o que ele fez com esses limão, meu Pai do céu? Já veio o que ele fez com esses limão? Ei, responsável! Fome, né? O que tu fez com esses limão aqui, hein? Eu joguei fora que tava tudo estragado! Como assim? Na hora que eu fui cortei, dei uns doze, olhei pra o vento tava tudo azedo! Isso pode ser duro, mas o que ele é azedo mesmo? Alvestar! Maranhão, eu vou já pegar ele, na verdade, uma pegadinha com ele, agora! Maranhão, meu amor, tu tá sabendo agora da nova do Espirro Branco? Tu já quer aprontar de novo, né, Didi? É, não! Como é que é? Chegou o momento mais esperado da noite! Eles se invitaram e... Caramba! Quem é responsável? Oi! O Fag, você tá quase uma hora pra ver! Não, eu tô mal na hora, não! É de um gatimão! Ele tá na frente! Não, eu tô aqui pra me escutar! Não, eu tô aqui pra ouvir pessoas que tem vergonha na cara! Você tem que escutar! Não, eu tô aqui pra ouvir pessoas que tem vergonha na cara! Não! Não, eu tô aqui pra ouvir pessoas que tem vergonha na cara! Eu tô aqui pra ouvir pessoas que tem vergonha na cara! Quando eu動í, pessoal, eu tô aqui pra ouvir pessoas que tem vergonha na cara! Obrigado.